Eu entendo que não. Primeiro, essa divergência, ela está muito pautada na questão criminal, apenas nisso. Agora, eu entendo que o que causa insegurança jurídica é a interpretação da Constituição Federal, que muitas vezes acontece com base na opinião das ruas. Isso sim, traz insegurança jurídica, mas eventuais divergências, como tem ocorrido em matérias que têm tido grande repercussão, não traz, na minha opinião, não traz insegurança jurídica, até porque essas decisões podem ser uniformizadas, como estão sendo, em julgamento do pleno. Então, a divergência de ideias entre ministros é natural e até uma coisa comum acontecer. O que me preocupa é a má interpretação da Constituição e a interpretação com base em pesquisa de opinião pública. Isso sim, que eu tenho bastante receio. Evidente que sim. Nós sabemos que tem ministros que julgam com base em pesquisas de opinião pública. Isso sim é o que eu temo, que eu acho que é perigoso para o país. Agora, o judiciário não está lá para agradar a população. O judiciário tem que decidir de conformidade com a lei. É por isso que tem alguns ministros do Supremo que são muito criticados, que, na minha opinião, injustamente, por quê? Porque enfrentam a lei e decidem, muitas vezes, contra a opinião pública. E o que eu tenho reparado é que essas decisões, principalmente quando são monocráticas, e lá no Supremo é um colegiado, elas não são reformadas. Por quê? Porque são decisões embasadas. Decisões que são proferidas com base na Constituição. Então, às vezes, o ministro é criticado sem nenhuma razão. Por quê? Porque se ele tivesse decidido de forma equivocada, os demais poderiam reparar aquele dano. E não acontece isso. Então, eu tenho observado e acompanhado decisões do Supremo Tribunal Federal, e há pouco tempo, há poucos anos, eu estava lendo uma matéria que dizia que o Supremo Tribunal Federal tinha mudado de opinião 115 vezes, naquele momento, em relação a algumas matérias, algumas decisões que haviam sido proferidas. Então, mudança de opinião é natural, tá? É uma coisa, digamos, até certo ponto, corriqueira. O que me preocupa muito é a má interpretação da lei e a interpretação da lei com base em opinião pública, o que tem ocorrido muito no Supremo Tribunal Federal. O que me preocupa muito é o que é o Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto